Estou fazendo essa primeira queima e depois eu vou passar um óleo natural, que é um óleo de linhaça, para ficar perfeito, perfeito. E eu já estava esquecendo, olha isso aqui. Eu adorei esse tanto aqui. Quando eu cheguei eu falei, putz, eu já estava com alguma ideia. Ele é bem lúdice, né? Ele é muito legal, porque é difícil ter preto, assim, nesse sentido. Ah, gente, o lixo. Aquela está pôndo lixo. É. Foi mal, galera. Eu estou até nesses games. E aqui também, estamos livres. Então o fogãozão, exaustor. Super livre. É que é tudo meio antigo e improvisado, né? Já limpamos a cozinha, tiramos ali os balcões, tiramos o fogão, porque a gente vai colocar um cooktop. Já está meio pintadinho, a geladeira que vai sofrer aqui uma alteração. A gente vai mexer nela, vai pintar. Bom, o quebra-quebra, quebra-quebra mesmo já acabou. A gente só está com esses entulhos aqui. Está dando mais forma aqui dentro. Aqui é mais escuro, como eu já falei em outras vezes. A gente não conseguiu ainda terminar a iluminação, mas vou mostrar um pouco. Olha só a cozinha, que legal que ficou. Bom, a cozinha a gente arrancou aquele móvel antigo e colocou um móvel que a gente comprou lá na Leroy. Um módulo de 1,20, porque a gente já tinha essa pedra aqui. É uma pedra que eu achei muito legal, que já estava colocada aqui. Ela tinha tudo a ver com o que a gente pensou para o projeto. Obviamente, a gente se baseou nesse tampo para criar a cozinha. Uma das ideias é a gente pintar esses puxadores de preto. Então, aqui é um módulo de 1,20 e aqui um módulo de 80, de duas portas. Então, a gente instalou aqui no lugar e isso é uma dica muito legal. Você tem um tampo aqui, que já tem 1,20. Aqui a gente está colocando um módulo pronto, que é mais barato, de 1,20. E aqui a gente já colocou um módulo de 80. Faltou esse espaço aqui, o que a gente fez? Fez um preenchimento aqui e a gente vai colocar um tampo de madeira aqui, que eu vou fazer um show sujibã aqui nesse tampo para colocar o cooktop. Pintamos aqui com a tinta multi-superfície da Souvenir para dar esse acabamento de parede. Pensamos aqui ainda em pintar esse rejunte, mas não sabemos direito o que a gente vai fazer. Ah, uma coisa muito legal, a gente pintou o ar condicionado com a multi-superfície também. E a gente também pintou o exaustor aqui, que vai para cá. Então, dá para resolver muita coisa com tinta. Bom, a gente avançou hoje, que a gente já fixou aqui o nosso exaustor. E a gente pintou o exaustor inteirinho com essa tinta aqui, que é uma tinta multi-superfícies. Funciona para azulejo, pastilha e ela funciona super bem. Olha como fica, uma texturinha perfeita. Eu já tinha pintado geladeira com ela. Inclusive, a gente vai pintar essa geladeira também. Mas o exaustor ficou perfeito. E a gente fez a mesma coisa lá no ar condicionado. Hoje a gente puxou as elétricas novas aqui também. Então, a gente trocou todas as caixinhas de tomada e tal. Aqui a gente já pintou com tinta epóxi também. O azulejo, que era um azulejo antigo, agora ficou com essa texturinha mais bonita aqui. E a gente está testando, aqui está meio escuro para mostrar, mas a gente está testando se a gente pinta o rejunte preto ou não. A ideia é pintar, porque dentro do projeto a gente pintaria. Então, a gente deu uma testada aqui e já ficou legal. E também fixamos as duas luminárias. Eu não gostei dessa aqui, eu vou puxar essa aqui para cá. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas eu não gostei. Eu gosto delas ali um pouquinho. Um azulejo para o lado. Um para o lado vai ficar bem melhor. Harmônico, virgem, virginiano. Esses módulos são muito legais, mas desde que eu vi o módulo para comprar lá na Leroy, eu já pensei em tirar esse puxador aqui. É só, na verdade, tirar o parafuso aqui. Levar para pintar de preto fosco aqui para ela ficar completamente preta essa cozinha, que eu acho isso uma grande sacada, já que a gente aproveitou esse tampo bonitão aqui da Peach. Bom, a gente está aqui meio que finalizando a cozinha, então a gente vai fazer a cozinha toda preta. O piso é preto, a cozinha preta é esse tampo que a gente achou muito legal, que é antiguinho, mas é um tom de preto com cinza. A gente colocou esse tampo aqui de madeira para colocar aqui o cup top, mas o que a gente vai fazer aqui é uma carbonização leve, que é um show sujibã, que é uma técnica que eu adoro. Eu vou carbonizar para deixar pretinho naquele tom que a gente gosta, que é tipo um grafite, para combinar bem nessa nossa paleta mais escura aqui. Essa texturinha aqui maravilhosa, esse queimadinho, essa pele aqui de crocodilo e que fica lindo. Além da cor que dá na madeira, ela dá essa característica que é impermeabilizar mesmo e deixar rígido, duro, bem duro. Estou fazendo essa primeira queima e depois eu vou passar um óleo natural, que é um óleo de linhaça para ficar perfeito, perfeito. E mais uma vez estamos pintando uma geladeira que tem tudo a ver com o nosso trabalho, ressignificar uma geladeira que está maravilhosa, está ótima, está funcionando super bem. E a gente está dando uma cara nova aqui para dar uma mimetizada aqui com a parede, para funcionar melhor na nossa cozinha preta. Para pintar a gente está usando essa tinta aqui ó, é uma tinta muito boa para isso, que eu já usei e já tinha usado na kitnet, que é a tinta multi-superfícies. Ela seca em 30 minutos e era o que eu estava falando com a Ligia, que realmente quando você pinta ela fica seca muito rápido e ela adere muito bem. Então ela vai muito bem em metal, a gente pintou a geladeira, pintou o ar-condicionado e a gente pintou também o exaustor. Então fica a dica aqui ó, uma tinta esmalte que é para azulejo e pastilha, mas ela é multi-superfície e funciona super bem para a geladeira. Bom, agora que eu já carbonizei toda a peça aqui do tampo da cozinha, percebam que ainda sai fuligem, então está carbonizado, a gente fez com maçarico. E agora eu vou aplicar um óleo, que chama óleo de linhaça aqui ó, que é para janelas e portas, protege, para proteger e também ajudar a não envergar. Todo esse trabalho de textura, o óleo vai ajudar a valorizar e impermeabilizar a madeira. Então o que eu faço? Jogo bastante óleo, porque a madeira suga muito óleo, né? E você vai hidratar essa madeira ó, e esse óleo vai ajudar a impermeabilizar, na verdade ele vai impermeabilizar e vai blocar, criando essa camada bem dura aqui na madeira para finalizar ó, e vai dando essa hidratada mesmo ó, para deixar ela linda, linda, linda. Ficou assim, incrível. Eu vou dizer para vocês, minha mão está suja aqui, mas ó, já impermeabilizei, já secou, já ficou lindão, está com acabamento assim, incrível. E aqui a gente vai colocar o cooktop. Ficou muito legal, isso aqui ficou muito legal, bonito demais. Eu achei lindo, lindo, eu entro louco para fazer uma casa desse jeito. Toda a parte de fora da casa, olha que coisa linda. Ó, agora acabei de fazer a fixação do tampo aqui. Usou umas fixações aqui por baixo, ó, não sei se vai dar para ver. A gente fixou de forma bem simples, ficou super firme, bem colocadinho. Agora eu vou colocar o cooktop. Mas ficou bom demais, ficou muito bom. Olha, acabamento ficou perfeito, perfeito, perfeito. Olha, ficou certinho. Muito legal, adorei, adorei. Bom, depois vocês vão ver tudo pronto aqui, está uma bagunceira. Mas aqui, bingo. Acabei de montar aqui, ó, duas luminárias, que é uma luminária clássica aqui do canal. Quem sabe, quem acompanha o canal sabe a história. Acho que é um dos primeiros vídeos do canal, uma luminária com colhedor de fruta. Dessa vez eu coloquei um fio vermelho de tecido, ó, capada de tecido maravilhoso. Fiz duas aqui, ó, que a gente vai colocar lá, ó. Lá na cozinha, a gente vai pendurar duas ali para ficar bem bonitona, descoladinha. Essa pegada um pouco industrial leve, industrial leve. Eu adoro esse produto aqui. Provisoriamente já botamos umas lâmpadas aqui, mas só para mostrar a vocês que funcionou super bem a luminária. Agora eu tenho que ajeitar esses fios aqui que eles estão meio mocorongo, ó. Mas lá a saidinha deu muito certo. Deu certinho, do jeito que eu queria aqui. Estamos indo para os finalmentes da nossa cozinha, hein? E esses dias eu voltando do almoço do escritório lá, numa caçambinha, encontrei várias letrinhas industriais como essa aqui. Sabe da onde? Uma lavanderia que estava desmontando. Vários negócios desmontaram, sabia, né? Vários negócios aí acabaram na pandemia. E a galera jogou muitas letras iguais a essa aqui. Eu peguei várias e consegui montar uma palavra aqui, ó. Sal. Tudo a ver com a cozinha? Sal, o principal tempero de uma cozinha. E eu vou colocar aqui, ó. Eu só vou encontrar a cor exata para colocar aqui. E daí praticamente fechou a nossa cozinha. Sejam bem-vindos à nova cozinha da PIT, do estúdio da PIT. A reforma da PIT, boas dicas para você que tem uma cozinha pequena. Uma cozinha pequena, mas cheia de personalidade. E essa era uma daquelas cozinhas que a gente pega peladinha assim, meio desgraçadinha. Só tinha essa bancada. Quando eu olhei assim, a galera toda foi contra. Falou, não Paulo, vamos tirar essa bancada. Olha lá, olha lá. Falei, não, ó. O grande lance dessa cozinha é essa bancada. Eu acho ela super legal, ó. Parece um granitinho, parece um granilitinho, meio cinza, pretinho, mescladinho. Ela que vai trazer o conceito para o nosso espaço. E foi isso que aconteceu. Então, o que a gente fez? A gente aproveitou essa bancada e pensou. Vamos fazer, então, mais uma bancada para aproveitar, então, tirar aquele fogãozinho velhinho que tínhamos e fazer uma cozinha inteira black. Uma cozinha inteira preta. Inteira, não. A parede a gente fez branca. O que a gente fez? A gente pintou os azulejos com tinta epóxi para azulejo. Vocês estão cansados de saber como faz, mas se você chegou aqui de paraquedas, saiba que a tinta perfeita para pintar azulejos pode ser a multi-superfície ou a tinta epóxi perfeita para azulejo. Então, uma boa dica para você, o que que é? É juntar, assim, os elementos e falar, vamos fazer uma cozinha concisa. O que é uma cozinha concisa? Poucos elementos. Poucos elementos, o que são? Poucas cores. Pode te ajudar, às vezes, a pensar num projeto mais simples, que foi o que eu fiz aqui. Geladeira da mesma cor, bancada da mesma cor, aqui a bancada da mesma cor, a outra bancada é de madeira, mas é da mesma cor. Mesma cor! Mesma cor! Mesma cor! Mesma cor! Mesma cor! Ficou tudo mais simples, mas tem personalidade por quê? Porque você traz personalidade nos elementos, pequenos elementos que eu vou te mostrar quais são. Vamos lá! Por exemplo, essa bancada aqui. Foi muito legal fazer essa bancada, André. Sabe como que a gente fez? Shousugi Ban! Já falei sobre isso, agora é sugi, porque eu aprendi com a comunidade japonesa. Aqui tem textura, olha só essa texturinha aqui. Coisa linda, maravilhosa. Recortei aqui, Andrezito, ó. Dá pra mostrar aqui, porque ainda tá... Recortei, comprei aqui, lá na Leroy Merlin, um maravilhoso cooktop. Recortei, coloquei, fiz bancadinha. Aqui a gente tem um elemento da mesma cor, mas com outra textura. Aqui compramos bancadas prontas, barateza, ó. Funcionais, extremamente funcionais, na medida certinha dessa bancada, que era 1,20. Compramos o módulo de 1,20. Aqui achamos um outro módulo de 1 metro. E daí, André, o que aconteceu? Faltou 20 centímetros aqui, André? Meu Deus, o que que você fez, Paulo? Completamos aqui com um pedaço de madeira, pronto, ó. 20 centímetros. Sofreu. Você acha que eu dormi aquela noite? Dormi, dormi super bem. E é isso, às vezes você não precisa criar caos. Ai meu Deus, não vai caber, não sei o que lá. Puta, resolve ali com um chunchinho. Às vezes encaixa, ó. Ficou certinho, parece uma cozinha planejadíssima, mas foi uma cozinha barateza. Aí meus amiguinhos, vai lá, ó. Pinta a bancadinha de preto aqui, bota mais um show sugban aqui, ó. Botei mais uma aqui, André, ó. Recortei a madeirinha, ó. Olha a textura, que delícia. Texturizei aqui a madeirinha, pá, pá. Vem pretinho aqui. Pintei com a tinta multi-superfície da Souvenir aqui também, ó. Exaustor que era branco, não tinha nada a ver. Pintei de pretinho. Comprei na Leroy Merlin, prateleirinha invisível, pá. Poucos elementos ali. Ah, aqui eu achei legal. Aqui a gente garimpou, foi achando. Ah, garrafinhas de bebida e tal. De boias do Jardim de Peach. Muito legal, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui a Carol mandou muito bem. Tava pelada aqui essa parte, ela falou. Ah, vou lá na Leroy escolher um acessório, pá. Escolher um acessóriozinho que encaixou e trouxe vida e personalidade para o ambiente. Aí o que que eu podia ter feito, André? Podia ter desaparecido com isso aqui, né? Ah, vamos fazer a foto? Vamos sumir com esse filtrão feio aqui. Eu poderia ter feito isso. Mas eu já aprendi que não pode fazer esse tipo de coisa. Porque a vida é real, André. A vida é real. Existem filtros, as pessoas tomam água. E o filtro tá aqui. E ele tá aqui. O negócio do café tá aqui. Ele tem que ficar aí. E tá tudo aqui, ó. Beleza. Tá tudo preto. Porque já era preto. Tá tudo preto. Tá tudo certinho. Vida real. Estamos aqui com as coisas. Aí sabe, mano? Vou contar uma coisa. Última vez que vocês vão me ver com esse óculos. É. Olha, novidades, hein? Última vez que vocês vão me ver com esse óculos. Eu não aguento. Eu não enxergo mais. Aumentaram em graus. É assim que fala. Ah, e esse lance de pintar eletrodomésticos, eletrodotrônicos e tudo. É muito legal. A gente pintou aqui a geladeira que a gente já pintou lá na kitnet de rosa. Agora a gente pintou de preto com tinta multi-superfície. Fica muito fácil de pintar. Dura pra caramba. Inclusive, André. Esqueci de comentar no outro episódio, mas olha o que a gente fez lá ó. Pintamos o ar condicionado também. De preto. Dá aquela camuflada bonita no espaço. Fica tranquilão. Então, dessa vez a gente pintou bastante coisa. Então, isso aí. Exaustor, geladeira. Dá aquela camufladinha nos eletroeletrônicos, eletrodomésticos ali que você não quer que apareça muito e funciona super bem. Aqui, André, não falamos ó, mas essas são as costas. São as costas do hall de entrada, né? Que é aquele nosso guarda-colchões. Aqui nosso guarda-volumes, ó. Ó. Nosso guarda-volumes. Que guarda aqui é as costas do hall e serviu para esconder um pouco a nossa cozinha. E ficou aqui setorizando, de certa forma, a nossa cozinha e o nosso ambiente. Falando agora de iluminação. Luminárias aqui ó. Que é um dos primeiros vídeos do canal, André. Luminária fruta. Isso aqui é um colhedor de fruta. Fiozinho vermelho aqui. Lá do estúdio. Só fiz a conexão. Escolhi umas lampadinhas de LED. Que parecem aquela luminariazinha de filamento. Mas, na verdade, é de LED. Econômica. Fiz ali a gambetinha. Mostrei... Não sei se mostrei no Instagram, eu acho isso. Fiz uma gambetinha de saída dos fios ali, André. Mostra ali. Olha que legal. Puxei de lá. Não puxei do teto, não. Puxei de lá da parede da tomada. Fiz ali uma gambiarrazinha com toda a segurança do universo. Fiz ali a saídazinha. Ficou bonitinho. Fiz a saída dos fios. Pendurei. Trouxe esse climinha que funciona aqui. Que é um climinha um pouquinho industrial. Vai! Já que estamos no climinha industrial, vou te falar aqui. Garimpei, garimpei. Isso aqui eu achei. Eu estava na saída do escritório. Achei numa lavanderia que estava sendo demolida. No lixo ali. Na caçamba. Várias letras. E consegui montar a palavra sal. Sal numa cozinha. Tem tudo a ver. Se você estiver gostando de toda a reforma da PIT, curta esse vídeo aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever no canal. A Carol também me disse aqui. Tchau, tchau, tchau. Fala isso, Paulo. O André também falou assim. Fala, vai, vai. É legal, mas eu não tinha parado para pensar. Mas também funciona como escorredor de louças. Então funciona muito bem. Cai exatamente aqui na pia. Eu acho que é uma boa dica para vós outros. E eu já estava esquecendo. Olha isso aqui. É muito legal isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É um tapete, Paulo? É um adesivo que você compra pronto, Paulo Biak? Não. Isso aqui sabe o que é? Fita de sinalização. Uma fita igual a uma fita. Aquela fita grossa. Que parece uma fita crepe, vai. Mas não é. É uma fita especial para sinalização. Para você colocar no chão. Isso a gente tinha usado no nosso estúdio lá em Curitiba já há anos atrás. A Carol lembrou e falou. Vamos fazer na cozinha. Acho que tem tudo a ver ali com o espaço. E fez uma espécie de um tapete. E a gente aplicou assim na diagonal. Cortou com o estilete. E deu esse climão aqui. Super legal. Que parece uma sinalização mesmo, né? Parece um negócio meio de trânsito. E deu esse clima aqui. Todo especial para a cocina. Cotina. Espero que você esteja gostando muito desse conteúdo. A Reforma da Pit. Se você estiver gostando, curta esse vídeo. Não esqueça de comentar o que você está gostando mais. Dos outros episódios. E o que mais a gente pode falar. Porque vem aí a Laje da Pit. E também o Lounge da Laje da Pit. Que está sensacional. Então não perca. Tenha uma boa semana. Beijo. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!